Querem brincar? Vamos brincar. Quebrei, quebrei. Quebrei o drone também. Não existe fuga! Cadê meu dash? Cadê meu dash, véi? Saudades de Goku, que lutava. Não tava nem aí pra família, o negócio era lutar. Tá ligado? Saudades. Ha! Eu tô com oitão no round, Pistão! Deixa eu jogar, Tim. Ah, cara, não pode mais jogar, não. Já fez metade, vem a vova, encontrando, faz saci! Faz saci! Aaaaaaah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!